A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 15 a 20 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo Mas em particular a sós contigo Se ele te ouvir tu ganhaste o teu irmão Se ele não te ouvir toma contigo mais duas ou três pessoas Para que toda a questão seja decidida Sob a palavra de duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido diz-o a igreja Se nem mesmo a igreja ele ouvir Seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público Em verdade vos digo Tudo que ligardes na terra será ligado no céu E tudo que desligardes na terra será desligado no céu De novo eu vos digo Se dois de vós estiverem de acordo na terra Sobre qualquer coisa que quiserem pedir Isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou ali No meio deles Caríssimo irmão, caríssima irmã Deus dá um valor imenso ao relacionamento entre as pessoas Iniciativa da vida em comum Proximidade das pessoas Presença de Jesus onde Nós somos capazes de nos amar uns aos outros Perdão Reconciliação O céu se comprometeu com a terra O relacionamento interno na Santíssima Trindade Entra no nosso dia a dia Jesus quer estar presente Quando nós nos amamos Quando nós nos queremos bem Quando nos respeitamos É uma das presenças Fortes de Jesus entre nós Com todas as consequências Iniciativa Para reconciliar-nos com os outros Proximidade Primeira palavra no cumprimento Abertura para a caridade Valorização do encontro com as pessoas É o caminho que o Senhor nos propõe Para vivermos o Evangelho de hoje É palavra de vida eterna Abertura para a caridade 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 Abertura para a caridade